Olá, pessoal! Eu sou o Marquinhos, bem-vindos! Como é que vocês estão? Tudo legal? Tudo tranquilão? Vamos que vamos! Próxima análise aqui... Ah, Marquinhos, por que você está tão animado, jovem? Gente, semana que vem eu começo a morar sozinho. Vocês estão entendendo que é você ter seu próprio cantinho e não morar de aluguel? Cara, isso é do caramba, viu? Ia falar um palavrão, mas não vou falar. Então, não tenham motivos para ficar triste. Só agradece. Hashtag Gratiluz. Vamos lá, Gratiluz o caramba. Tô trabalhando que nem um condenado, velho. Nem tô dormindo direito. Mas é isso aí. Vamos que vamos. Vamos fazer análise do... É o Casper. Tá bom que não é o da faculdade, porque existe uma faculdade chamada Casper Líbero. Chamada Casper Líbero. Eu nem sei se essa faculdade é boa, mas tem uma galera que estuda lá. Deve ser boa. Então, olha essa continha aqui, ó. Continha. Deixa eu ver aqui qual que é o rank dela. Rank 36. Meu amigo, rank 36. Desse jeito aqui, chat? O que vocês acham, hein? Chique, né? Chique. Bom, então, ele me pediu direcionamento aqui pra saber o que que ele vai upar. E eu já consigo enxergar duas comps muito fortes. Inclusive, com posições já com a nova arconte, né? Então, nós temos ali Rutal, Zong Li. Ó, basicamente já tá uma comp ali, né? Rutal, Zong Li, Furina e Elan. Basicamente, nesta comp, é que ele não vai conseguir estacar direito, né? A fanfarra da Furina. Mas vamos supor que ele consiga pelo menos 50% de ataque ali com a Furina, né? 50% de dano, né? Aumento de dano. Então, 50% de aumento de dano da Furina, mais 50% de aumento de dano da Elan. Então, só aqui ele tem 100% de aumento de dano com a Rutal, no dano base da Rutal, né? O dano da reação é coisa separada. Zong Li vai diminuir a resistência do mob. A Rutal vai bater ainda mais. E aí, nós temos uma segunda comp ali, ó. Shogun, Shanling, Shikin e Bennett. Ou, poderia fazer uma Shogun de Hyper Bloom, que é a Shogun de Prof. Gosto? Não gosto. Mas, o que eu faria? Eu buildaria a Shogun na build padrão, build convencional, build de taxa, ataque, recarga de energia. E, quando vier a Kukishinobu, pega a Kukishinobu. Precisa pegar a Kukishinobu. Porque aí, com a Kukishinobu, dá pra fazer com o Hyper Bloom ali, com a Nahida. Aí, dá pra fazer Nahida, Shikin, Kukishinobu e coloca qualquer outro boneco ali, que é um boneco só pra completar o time. Porque esses três já fazem a composição acontecer. Daria pra colocar ali uma Yao Yao, daria pra colocar um Traveler de Dendro. E aí, faria uma Nahida ali de Sonhos Dourados e um Traveler de Memórias da Floresta. Dá pra fazer isso. Dá pra fazer uma composição ali de colocar um Anemo. Então, Nahida, Shikinobu, Kukishinobu. E aí, coloca, sei lá, Linete do Bolete. Ou dá pra colocar outro personagem. Se ele conseguir um Kazurra, conseguir um Vente. O Vente não volta agora. O Vente vai demorar pra voltar porque veio agora. Se ele conseguir colocar ali, por exemplo, um Kazurra. Tão entendendo? Uma Sucrose. Ou até mesmo a Linete. Vai funcionar legal. Então, a conta tá no Estraçalho. Muito, muito boa. Vamos dar uma olhada aqui no que ele tem de... Olha lá, ele tem... Tem as resinas frágeis aqui. Não gastou muito bem. Caramba, mas tem muita resina, né? Pro rank dele. Peraí, como é que ele tem 64 resinas no rank 35? 34. Algo de errado não está certo. Hum... Isso está me cheirando a... Pace de batalha. Ah, e eu lá? Nossa, elogiando o cara. Não, ele é free to play. Não que ele não tenha mérito. Ou tem mérito. Guardar as coisinhas aqui é muito mérito. Mas isso me cheira, ó. Hum, a P2W. Ah, encaixador nato. Ó, aqui não tem nenhum pacote. Ele não gastou nenhum pacote aqui, né? Olha lá. Ó, ó. Ó, tá aparecendo os rolos aí dessa conta, hein? Bônus. Parei de jogar e voltei. Ah, então você colocava passe de batalha, né? Aí, ó. Ele colocava passe de batalha. Hum... Eu já ia... Mas assim, ó. Conta está top, tá? Vamos dar uma olhada aqui nas armas que ele tem. Não tem muita coisa não, né? Ó, aí tem ali a Yelan. Ó, tem a Favonius. Vamos tacar essa Favonius lá na Yelan. Para equilibrar ela. Chico Linguiça tem a arma dele. Narhida está de sacrifício. Eu não gosto dessa arma da Narhida. Eu acho que a passiva dela é meio inútil para a Narhida. Porque o E da Narhida já é muito rápido. Então talvez eu... Eu colocasse ali uma... Uma... Guia da Magia. É a Guia da Magia, não é? Que é três estrelas, um mapa mer. Alguma coisa desse tipo. Chico Linguiça vai de Favonius mesmo. Até você pegar uma arma melhor. Enquanto a Shogun você vai precisar pescar, né? Vai pescar a fisgada. A Benete continua de Favonius mesmo. Daria para fazer a arma lá de Sumero. Mas, enfim... A Favonius já supri bem. A Favonius é uma arma quase que universal. Qualquer boneco dá para usar essa arma. Na primeira comp, aí eu te aconselharia a pegar o passe de batalha. Ô, guerreirinho. Você tem disponibilidade aí de botar um cashzinho no joguinho? Ou não? Não, Marquinhos. Não vou cashar, não. Esquece essa história. Tenho. Então vamos lá. Então aqui, ó. Você vai pegar esta lança aqui para a sua tal, tá? Uma das melhores lanças do jogo. Canção do Fiord. Pensa numa arma forte, que vai te agregar muito aqui. Ela C0. C0 não. Refino... Refino 0 ela já é muito forte, tá? 120 de preficiência elemental é muita coisa, amigo. É muita coisa, tá? Quando houver pelo menos três personagens de tipos elementais diferentes na equipe, a comp da Rutal vai o quê? Vai Rutal, Zhongli, um elemento diferente. Yelan, segundo elemento diferente. E a Furina, terceiro elemento diferente. Lembrando que não são todos os elementos que precisa um ser diferente do outro. Precisa ser diferente do usuário de quem está utilizando essa arma. Então por mais que tenha dois ídolos na composição da Rutal, essa arma ela proca três vezes. O Zhongli, a Yelan e a Furina. Entendeu? Essa lança aqui é espetacular. Se você conseguir pegar o Refino, o Refino, cara, é sensacional. Ah, na verdade a Rutal também conta, né? A Rutal também conta. Ah, é verdade. Rutal, Furina e Zhongli. Ou Yelan e Zhongli. Já conta. Verdade, verdade, verdade. Se você pegar essa arma aqui, no Refino máximo é 240 de prof. Mano, você sabe que 240 de prof faz a Rutal virar um monstrinho nas reações? Porque é a quantidade de preficiência que você tem no boneco que vai fazer com que as reações sejam mais fortes. Quando é reação de dano, né? Isso não é válido, por exemplo, pra Supercondutor, porque não é uma reação de dano, é uma reação de debuff. Mas pra vaporizar, por exemplo, cara, excepcional, tá? Excepcional. Fechou? Então pega essa arma aqui. E vamos para a planilhinha agora. Guerreiro, aqui ó, tá aqui, ó, Casper. Esse aqui é o balanço da tua conta. Rutal, Zhongli, Furina e Yelan de um lado. Shogun, Shanling, Chiquinho e Benete do outro. Dois bonecos extras pra você buildar. Nahida e Shinobu. Aqui embaixo, na planilha, tem tudo que você precisa saber sobre o dia de farm, tá? Então aqui eu coloquei o dia que você vai farmar a parada de arma. E o dia que você vai farmar o talento do seu personagem, beleza? Material de arma e talento. Tem aqui no final da planilha, que é o seu assistente, né? A que mostra o que você vai farmar em cada dia. Fechou? Rutal vai de caçador, não? Tem Furina na comp? Pode ser também. Mas como ele vai farmar primeiro o selo, eu acho que é melhor ele usar a reminiscência por enquanto. Ô, Casper, fechado aí, meu parceiro. Legal? Tranquilo? Pera, gente, deixa eu bater uma água no corpo que tá muito calor. Já tô fritando aqui, velho. Tchau, gente.